Muito bem, estou aqui no bairro Rosiana Sarney, num comercial do meu amigo Celso do Arroz. Eu vim buscar aqui algumas cestas doadas pela nossa amiga Fátima Mendes e o Celso também aproveitou e fez sua doação. É importante ressaltar que a gente possa valorizar os pequenos comerciantes nesse período de pandemia para que possamos fomentar os pequenos e médios da nossa cidade. Celso, muito obrigado pela sua disponibilidade, você é uma pessoa sensível, a gente está também ajudando nessa TV Comunicação, a gente só tem a agradecer por você e os nossos parceiros. É isso aí, e além do mais eu falo para o povo evitar mais aglomeração nesses comércios grandes que os pequenos também tem o mesmo preço e até melhor porque o fluxo de gente é menor. A gente estava falando agora há pouco em relação a essa crise de saúde que se tornou uma crise econômica e muita coisa está aumentando o preço, às vezes por oportunidade dos grandes comerciantes para querer lucrar mais ou da própria escassez do produto. Exatamente, e nós já temos produtos faltando no mercado e a elevação com o tempo é ficar escasso os produtos. Muito bem, a gente só pede a Deus que possa nos proteger e a gente conta com a sua ajuda para que você também possa ser solidário e fazer a sua parte e contribuir para matar pelo menos a fome de uma família aqui no nosso município. Celso, muito obrigado. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo